Tem outros produtos que é caro, mas 64 mil reais, dá pra comprar um carro, gente. Ó, 500 reais o quilo, 200, aqui 500, ó o orégano que caro que é, ó, o quilo do orégano é quase 600 reais. Ó, a carne tá barata, gente, aqui ó, tomilho também, ó, quase 500 reais, a noz moscada, aqui mais que 500, os temperos são super caros, né? Ó, o louro, o quilo, 381, vamos ver, outro orégano, né, que esse aqui é mais barato. Mas aquele ali, ganhou, hein? Olha isso aqui, 64 mil reais, deve ser ouro, né? Fazer diferença, um grama na comida, gente, que é cada caixinha dessa aqui, cada caixinha dessa aqui contém quatro envelopes de um grama, né? Gente, um grama não é nada. Deve ser assim ou coisa de outro mundo, né? De onde é que vem isso aqui, será? Eu sou brasileira. São Paulo, em fabricado, a Espanha, da Espanha, indústria espanhola, uau! Xali!